Música Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Meus irmãos, este ano nós estamos pegando pesado para colocar em dia as nossas temáticas. É impressionante. Quanto mais nós ministramos, mais temáticas vêm em nossa mente, nosso coração, mais pedidos e sugestões dos irmãos. Ora, meus irmãos, é bastante complicado atender, mas nós estamos nos esforçando para atendermos todas as necessidades dos irmãos e também da igreja brasileira, que precisa, muitos irmãos estão deixando de ser orientados e estão perecendo e sofrendo por falta de orientação a nível geral aí nas igrejas, nas denominações. E nós temos o intuito de orientar os irmãos, independente da denominação, que seja, que amam, o canal Blinfoque, e já aí também construindo um trabalho nosso aqui de santificação, de respeito e de sã doutrina da palavra de Deus. Reveja as vossas notificações, comente, reveja se verdadeiramente sua inscrição não caiu, acione os sinos novamente, comente, compartilhe e deixe o like sempre fixado, porque os likes são de suma importância para a relevância dos vídeos e também para destronar aquilo que é contrário aos estudos e as temáticas da palavra de Deus. E aqueles que nos acompanham com like negativo, fique à vontade para dar like negativo, para perseguir o canal e se sentir à vontade para querer negativar, porque infelizmente nós estamos aí, estamos sujeitos a isso, não estamos na presença de ninguém, vai da orientação de cada pessoa e do coração voltado para Deus, de entender as coisas de Deus. E se as pessoas quiserem deixar like negativo, não vai ter como nós impedirmos, mas deixar like negativo. Em mensagens poderosíssimas da palavra de Deus, é lutar contra Deus e contra a palavra. É impressionante. Estudos maravilhosos aí que eu tenho ministrado sobre a história da igreja, sobre temáticas sobre casamento, coisas do fundo do coração e 100% do bíblio, cristocêntrico, que vem pessoas que dê like negativo. É uma coisa, algo pessoal, como se alguém quisesse assim, não, eu não vou é contigo, não é com o que está sendo pregado. Eu não vou que o teu ministério acabou. Mas tudo bem, isso faz parte, eu não quero que nenhum dos irmãos fique comentando e lamentando, eu estou só comentando para efeito de assunto e para crescimento do canal. Jamais eu comentaria se fosse porque eu estou preocupado hoje. Não, de forma alguma. Eu sei quem me chamou e eu sei para onde eu estou indo e eu sei aquilo que eu falo. E o que eu falo eu sei o que vai gerar no coração dos irmãos. Vai ser muita fé e muita... Quando a gente começa a pregar a verdade, a palavra de Deus, Deus começa a transformar as pessoas. Eu quero falar hoje, irmãos, eu enfrentei muitos dentro da igreja. Eu quero ler com vocês, aqui ó, números 22. Números 22 e o versículo de número 6. Vem, pois agora rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Balak chamando Balaão, através de seus mensageiros, para amaldiçoar o que já era abençoado, que era Israel. Quero falar sobre maldições. Maldições. Nós, hoje em dia, ouvimos muitos estudos sobre benção e maldição. A gente acompanhou, ao longo da nossa jornada ministerial, quantas pessoas falando em benção e maldição, fazendo campanha contra a maldição hereditária. Olha, meus irmãos, não existe maldição hereditária. A maldição hereditária foi cortada na conversão do primeiro cristão que levantou a mão para Cristo. E se foi duas, três gerações atrás que alguém se converteu em sua família, essa maldição está quebrada. Então não existe maldição hereditária. Outra coisa, ninguém é amaldiçoado porque o pai dele foi isso. Porque ninguém nasceu amaldiçoado. Ninguém é amaldiçoado. Tudo que se passa na vida é fruto do pecado original e tudo. Então essas campanhas de maldição, ficar amaldiçoando as pessoas é um problema sério. Agora é claro que tem autoridade a palavra de uma pessoa, sendo pai, sendo mãe, no mundo espiritual a gente tem autoridade. A gente percebe aqui que o Balaque reconhecia que Balaão era um profeta com o teor de propagar a benção ou a maldição. Então ele se preocupava com isso, ele chamou e pagou com os preços do encantamento o Balaão para o Balaão amaldiçoar Israel que já era abençoada. E aí Balaão tentou, de certa forma, sair da vontade de Deus e entrar na permissão divina e tentou amaldiçoar. Mas a verdade é que aquilo que está abençoado, aquilo que jaz debaixo da benção de Deus, é impossível se queria amaldiçoar. Então, maldição não pega em crentes fiéis verdadeiros? Não pega. Agora tem que cuidar um crente que se diz fiel amaldiçoando um filho que também nasceu com ele que se diz fiel. Isso é um problema sério. As palavras da gente têm autoridade no mundo espiritual. Nós podemos colher uma semeadura muito grande a colher desta vida no sentido daquilo que nós falamos. Mas, em termos de benção e maldição, quem está debaixo da promessa não está sujeito à maldição. Quem é obediente, quem serve a Cristo, vai colher as bênçãos de Deus e não vai correr atrás delas. Elas irão correr atrás dele por causa da sua obediência. Bom, uma maldição é uma coisa muito séria. A maldição invoca uma calamidade sobre alguém. Não devemos amaldiçoar outras pessoas por vingança nem ódio. A Bíblia diz que devemos abençoar quem nos amaldiçoa. Então, é difícil abençoar um camarada como a Genor Duque, né? Que amaldiçoa todas as pessoas, crentes ou não crentes, e diz, se Deus é comigo, nós vamos aproveitar tal dia. Se vier eu ou você, você será destruído. Então, temos que cuidar muito com esses pastores, bispos, pregadores, reverendos, reis, sacerdotes e profetas da última hora, e sacerdotisas e apóstolas e bispas, que estão por aí amaldiçoando pessoas em nome de Jesus. Jesus não está nessa palavra proferida pela boca dessa liderança. Essa liderança é uma liderança vaga sem Deus. Deus não está na boca de crentes e pastores amaldiçoadores. Uma vez que o profeta Balaão, que era profeta, escolhido de Deus, o maior profeta da Bíblia, talvez, aquele único que tinha visão em êxtase de olhos abertos, que eu nunca vi a Bíblia dizer que alguém tivesse visão de olhos abertos. Balaão tinha, em êxtase de olhos abertos. Quando ele foi amaldiçoar, Deus não permitiu ele abençoar. Então, por que um homem comum de hoje, como a Genor Duque e tantos outros, pode querer amaldiçoar as pessoas? Deus é comigo! Eu vou arrancar dinheiro aqui, vou fazer culto de prosperidade, vou fazer o que tiver que fazer. Essas igrejas, tudo é igual. Trabalho na área de prosperidade, Deus é amor universal. Igreja Jesus Cristo faz campanha de meia ordem, revelação, pregação. Essas igrejas todas, Assembleia de Deus está entrando nisso, que era a única que se guardava, está entrando de dez anos para cá. E todas essas igrejas neopentecostais e pentecostais aí, montadas no alazão da razão, fazendo campanhas e correntes em prol de arrecadar dinheiro e deixar o povo pelado de bolso. O povo fica liso, sem um centavo no bolso, por causa dessas campanhas e projetos deles. E ainda se sente no direito de amaldiçoar os fiéis e as pessoas que contrariem qualquer sermão ou pregação deles. Então, cuidado com as maldições dessa gente. Vocês estejam escondidos debaixo do sangue de Jesus Cristo, que isso jamais nos pegará, está certo? Mas a maldição proferida pela boca de um obreiro é uma coisa complicada. Então, não devemos amaldiçoar outras pessoas por vir. Então, meus irmãos, ninguém nasceu amaldiçoado de forma alguma. O pecado traz maldição. Então, a maldição que nos foi imposta é a maldição do pecado. Uma vez que alguém levanta a mão para Cristo, numa geração, ele quebra a aliança de maldição pelo sangue derramado na cruz do Calvário, na decisão que ele toma, então, aquela família da oravante passa a ser uma família abençoada, que não estará debaixo de maldição. Então, não adianta pregadores ficarem fazendo campanha de maldição para cristãos. convertidos, e nem para outro tipo de pessoa. Tem que pregar para as pessoas aceitarem a Cristo e ser rompida todas as cadeias do pecado. Quando Deus a maldiçoa, vem o castigo. Mas Jesus levou a maldição do pecado na cruz. Agora, quem é salvo está livre da maldição. Então, não tem como você querer continuar com esse tipo de tese. Prestem atenção, meus irmãos. Então, esse trecho aqui está numa outra conotação. As bênçãos e as maldições estão ateadas debaixo da decisão da pessoa estar em Cristo ou não estar em Cristo, ou estar em Deus ou não estar em Deus. Se você está em Deus, não tem bênção, não tem maldição nem da parte de Deus e nem da parte de pessoa alguma. Agora, é óbvio que nós temos que cuidar. Um cristão, de uma vertente, não pode sair dois tipos de água. Água doce e água salgada. Por exemplo, nós não podemos ter dois tipos de palavras. Um cristão, um pastor, um obreiro foi chamado para abençoar. Ele jamais foi chamado para andar amaldiçoando as pessoas. Então, tem que ter muito cuidado sobre esse tipo de coisa. Falando sobre a maldição, eu não quero me deter simplesmente só no detalhe dos ministros que amaldiçoam. Mas eu quero me deter em pessoas, crentes, como tem pessoas crentes que gostam de amaldiçoar, né? E lançar palavras pejorativas de destruição em cima das pessoas. Eu trabalhei em uma igreja grande, uma certa feita, e eu tinha uma pessoa que ficava ao meu lado, que fazia parte financeira da igreja. E esta pessoa, quando ela não gostava das pessoas, dos membros ou de alguém, ou quando ela era contrariada, ela partia para a maldição. Pessoa crente dentro da igreja, antiga, 40 anos de casa, de igreja, por exemplo, e uma certa feita eu comecei a doutrinar, ensinar a igreja, e se não fomos de acordo com elas, ela, essa pessoa começou a me amaldiçoar. Me amaldiçoar através de orações. Então existe também uma forma de punição e maldição através de orações. Você começa a orar. E essas orações que você começa a fazer, estas orações são contrárias. São orações que partem para o campo da maldição. Então você não pode ficar amaldiçoando alguém. Porque essas palavras de maldição, elas não condizem com a palavra de Deus. Elas não condizem com a palavra de Deus. Então ela diz, é, eu estou orando a Deus para que todos os meus inimigos sejam destruídos, se relacionando aos cristãos da própria igreja, a minha pessoa. Como que, se nós congregamos dentro de uma igreja, a pessoa que congrega comigo é meu inimigo? Ou a pessoa que congrega contigo é teu inimigo? Então tem que ter muito cuidado com maldições através de orações. E todas as vezes que essas orações que são feitas no campo da maldição, de amaldiçoar e de ódio, de raiva e de querer ver o mal do teu próximo, essas orações se tornam em verdadeiros rituais de feitiçaria. Pode ter certeza do que eu estou te falando. São orações de feiticeiros, feiticeiros que se dizem cristãos. Ou cristãos que se transformam em feiticeiros dentro da própria igreja. Outra coisa é no campo do casamento, na vida conjugal, que eu venho trazendo alguns ensinamentos sobre a vida conjugal, aí no decorrer do canal A Bíblia em Foco. Tem mulheres que oram para o marido morrer, para ela ficar livre para casar com o outro. Tem homens que devido à situação conjugal não se perdoaram, ficaram com ódio, com mágoa, com revolta, não houve perdão, coração duro. Então eles se separaram. Separaram os jovens, coisas dessa natureza. Um foi para o mundo e ficou na igreja, os dois foram para o mundo, os dois ficaram na igreja separados. Então o que acontece? Eles não se perdoam, não recorrem o caminho da palavra de Deus. Eu vi muito isso dentro da Deus é amor, vi alguns casos na Assembleia de Deus, mas a igreja que eu mais vi foi na Deus é amor, vi bastante na Igreja de Jesus Cristo e um pouco na Assembleia de Deus. Então essas pessoas agora que temem a palavra de Deus, mas temem sem sabedoria, eles começam a orar para que o cônjuge venha a morrer. Eu já vi isso várias vezes, eu vou dizer para vocês, isso é uma oração de feiticeiro. Deus não escuta a oração de crente amaldiçoando o outro crente, quando o crente está debaixo da proteção divina, e Deus não aceita essa oração de feiticeiro para o cônjuge morrer, para ele ficar livre para casar de novo. Eu já vi muita gente fazendo campanha em cima disso e orando por isso. E vocês sabem que me assistem, me seguem no YouTube, que eu estou falando a mais rica verdade. Eu jamais falaria se eu não tivesse noção do que eu estou falando, se eu não convivesse com o que eu estou falando. Então, tanta maldição proferida pela boca de líderes grandes pregadores, como a Genor Duque e tantos outros, contra pessoas que contrareiam eles doutrinariamente falando, ou tanto essa oração para Deus destruir os inimigos, que aí você vai ver os inimigos, e os inimigos são as pessoas que estão congregando junto com a pessoa dentro da igreja. Em segunda, em primeira parte, as orações de líderes, as maldições de líderes, porque eles são contrariados por outros líderes que pregam a verdade. Em segundo lugar, esses crentes dentro da igreja, ou fazendo aquelas orações de inimigo para Deus tirar dali, da cidade, da congregação de congrega, o irmão que congrega com ele. Porque ele quer se ver livre para tomar a congregação, ou qualquer coisa parecida. Ou então eles oram porque se sente ameaçado pelo testemunho de vida daquela pessoa ali, se torna uma contrariedade para eles, porque a pessoa às vezes é uma pessoa bem crente, e eles não são. E eles começam a fazer aquelas orações de feiticeiro. E às vezes até são crentes, mas fazem essas orações de feiticeiro para que os irmãos saiam dali, daquele lugar onde eles estão vivendo. E em terceiro lugar, essas orações para a cônjuge morrer, para eles ficarem livres das narrativas bíblicas, das doutrinas de casamento, para eles casarem, Deus não aceita a pessoa assim, irmão. Pode até o teu cônjuge morrer, mas você vai ser condenado no dia da eternidade pelo teu coração cheio de árvore, de rapina, de ódio, de maldade, e de proferir palavras de orações que são verdadeiros rituais de feitiçaria e de macumbaria. Porque jamais alguém ora para um cônjuge morrer para ele ficar livre e casar de novo, seja o homem ou a mulher, quem for, de forma alguma. As coisas de quem é cristão verdadeiro é fazer tudo certo, correto, caso não tenha como eles ficarem juntos, que eles venham separar, porque a pessoa lutou, lutou por aquilo, mas o outro não quis, então ele vai ficar quieto na dele, esperando em Deus. E Deus é sabedor de todas as coisas. Por quê? Porque Deus está acima do pensamento humano. Deus não está nem aí para o teu pensamento. Se tu escolheu no passado, vocês dois viveram um tempo e daí não deu certo, e algum dos dois se tornou um problema sério e acabou aquele casamento devido a alguém, e alguém tem razão, deixou de ter razão, Deus não está interessado nisso. Deus está interessado porque é uma vida que está em jogo. E aquela vida, enquanto ela tiver vida, ela pode ser salva, reconhecer seus pecados, reconciliar e ser salva. Então, você acha que Deus vai escutar oração de tolo? Oração de bobo, me perdoe a expressão. Isso é oração de tolo. Você acha que Deus vai ouvir rituais de feitiçaria contra uma pessoa dentro da própria igreja? Deus não trabalha com o reino dividido. Deus não é satanás. Então, essas orações, você está perdendo tempo. Por isso que eu digo que tem gente que ora a hora, mas não vai subir. Jejua, jejua, mas não vai ser recebido jejua a oração, porque a oração que Deus aceita é uma oração sincera, de um lábio que profere palavras lindas, de um coração puro. Você pode orar dez horas e não ser ouvido. E você pode ajoelhar e orar meia hora e ser ouvido, porque Deus não está na multidão de palavras. É bom ter intimidade com Deus? Orar? Claro que é. Ore quanto tempo você quiser. Mas eu quero dizer que no quesito de achar que é respondido por muito falar ou por estar vivendo em oração ou vivendo em jejum, de forma alguma. O jejum que agrada a Deus e a oração que agrada a Deus é a oração e jejum de um cristão do coração comprido, que se humilhe na presença de Deus, que o seu coração está sempre contrito na presença de Deus quebrantado. Esse cristão, Deus aceita as orações e os jejuns dele, entendeu? Então tenha muito cuidado com palavra de maldição. Eu queria deixar uma palavra para os irmãos relacionada a este assunto dentro dessa temática, que esses cristãos aí que estão abençoando e amaldiçoando, isso não tem nada de Deus. Porque Deus chamou-nos para a bênção e não para a maldição. Deus chamou-nos para abençoar pessoas, não para amaldiçoá-las. Por mais duro que seja, você já notou que esses pastores, esses obreiros não têm coragem de trazer um sermão duro, firme, não é para Deus, mas de xingar os outros, aí eles têm, né? Os Silas Malafaia partem para a briga, o Ageno Duque, o Marco Feliciano, a Bíblia Santa, qualquer um deles parte para a briga no que diz sentido a respeito à cadeira deles, à posição deles, à posição política, eclesiástica, mas para pregar a doutrina e comprar uma briga com o diabo, com os infernos, com os crentes mundanos, não. Aí eles não aparecem para bater de frente. Então você pode perceber que isso é uma obra do diabo na vida dessa gente. Ninguém foi chamado para amaldiçoar ninguém como líder, ninguém foi chamado para orar em sentido de Deus abater os inimigos, que eu ouvi muito disso, meus inimigos vão ser derrotados, meus inimigos vão ser destruídos, eu vou vencer meus inimigos, você vai olhar os inimigos para estar orando a Deus, para Deus abater os crentes dentro da igreja. Quer dizer, você do lado de uma pessoa dessa pessoa orando, eu tive várias experiências, é por isso que eu estou pregando. Aí você vai ver o que está no coração de um crente desse, ele está orando contra o próprio colega de fé dele, da família que está ali com ele. Então faça-me o favor, meus irmãos, viver isso dentro de uma igreja, isso é hipocrisia, isso é covardia, isso é mau caráter, isso é canalice. O crente foi chamado para abençoar, para somar, se tem alguém ruim na igreja que porventura não dá para compactuar com ele, a gente não amaldiçoa, a gente entrega todas as nossas causas nas mãos de Deus e deixa Deus fazer a obra. Como disse, a palavra de Deus entrega o teu caminho, tudo, meu Senhor, e ele e o demais, ele tudo fará. Então não é ficar por aí lançando maldição, ninguém foi chamado como guru aí para ficar amaldiçoando os outros, ninguém é feiticeiro, agoreiro, não fazemos parte de rituais de macumba, não somos kardecista, nem espiritista, nada para nós ficarmos lançando maldição. Então tenha muito cuidado, o cristão é diferente, a palavra de Deus não concorda com isso, não compactua com isso, nós fomos chamados para a benção de Deus e fomos chamados para abençoar em nome do Senhor as pessoas que estão ao nosso redor. Então essas orações para Deus levar o conge, para Deus matar alguém, para casar de novo, isso é tudo maldição do inferno, isso não vai ser atendido. Deus vai pelejar pela vida das pessoas, Deus quebra essas palavras de rituais de maldição, essas orações de feiticeiro, essas orações de ritos diabólicos que muitos crentes fazem. A oração de um crente é diferente até no você ouvir ele orar. Não adianta você ajoelhar com o coração cheio de ódio, de raio, pedindo para Deus abater, quebrar, que você vai subir a qualquer preço, que você vai chegar, que é uma roda gigante de sua vida, que hoje você está em cima e está embaixo, que amanhã você vai vencer, outro vai estar embaixo, que ele vai estar lá embaixo, você vai estar lá em cima na plateia, você vai arrebentar, você vai ser o cara, para com isso, isso não é coisa de crente, isso é coisa de interesseiro, o coração ainda está na terra, no mundo, essas pessoas ainda estão com o coração no mundo, são ambiciosos, são gananciosos, são dinheiristas, são materialistas, não tem nada de Deus, vocês entendem? Então que vocês possam ter aproveitado mais essa instrução no campo do casamento e no campo eclesiástico. o cristão não proferem palavras de maldição, você é contrariado por alguém e já sai amaldiçoando ele, não, não, você já notou que esses crentes que não têm conhecimento, esses crentes extremistas, a primeira coisa que eles fazem é amaldiçoar os outros, você vai ver, Jeová vai te julgar, você está falando disso, esse dia eu gravei um vídeo sobre o missionário, veio uma irmã que não voa da pé do vídeo, que Deus vai, a tua sentença não tarda, mas sentença, irmão, se você falar as coisas que está errada bíblicamente, pode ser do bispo, Edir Macedo, do missionário, Davi Miranda, pode ser do Gunnar Vingli, do Daniel Berg, apesar que Daniel Berg não deixou história ruim, foram uns homens muito simples e foram cedo, foram uma época boa, mas seja quem for que deixou história ruim ou qualquer mau exemplo, seja quem for, Deus não leva para compadre ninguém, não é grau de eclesiástico ou liderança de igreja ou porque ganhou milhares de alma que Deus vai levar, Deus nos julga segundo o que nós somos pela reta justiça e pela palavra de Deus e dependente se eu sou um membro ou um obreiro que ganhei cem pessoas, alguém ganhou milhares, diante de Deus isso não pesa, isso é dever nosso, tá certo? Então não vai entendendo aí que o fulano ganhou milhares de alma e ele está salvo, ele pode pintar e bordar, não senhoras e senhores, não vai entendendo para o lado que se eu sou um homem que tem o Deus na minha vida, levanto um paralítico ou cura alguém, eu posso oprimir o povo e massacrar todo mundo que Deus está comigo, e não senhoras e senhores. Então vamos cuidar, meus irmãos, com a nossa língua, com as maldições lançadas e com as palavras proferidas no campo da maldição e com as orações de rituais de verdadeiros, rituais de macumbaria. Deus não ouve, está cortada e Deus não ouve porque Deus já nos chamou para a bênção e não para a maldição. Falou com vocês o pastor Levi, fique em Cristo, em Cristo jamais seremos enganados e confundidos. Não esqueça, meus irmãos, dos quadros novos lançados no canal. Eu estou com um quadro que eu lancei no canal. Aqueles que receberam bênção de Deus através do canal A Bíblia em Foco, é só mandar o testemunho escrito no meu e-mail que eu já passei aí e eu vou estar gravando o seu testemunho em um vídeo na minha voz. O meu e-mail é llm.sl91 arroba hotmail.com É muito fácil. É l duas vezes m ponto llm ponto sl abreviatura do salmo 91 sl91 arroba hotmail.com Mandá-la para o pastor Levi Longaray e eu vou estar gravando o seu testemunho recebido através das ministrações do canal A Bíblia em Foco. Fique em Cristo. Em Cristo jamais seremos enganados.